Música Olha a BR-316 em frente a delegacia regional aqui da cidade de Bacabal, a situação de trânsito aqui, a equipe da polícia militar nesse momento tentando ouvir aí ambas as partes para resolver a situação de como é que vai ser o prejuízo. Está aqui a motocicleta, o veículo do rapaz aí, do senhor aí que conduzia e aí agora as partes vão tentar aí entrar num acordo para ver o que é que vai ser feito aí. A equipe da polícia militar está ouvindo aí ambas as partes, movimentação aqui da galera, todo mundo aqui acompanhando de perto aqui essa situação, movimentação de veículos aqui, está aqui o condutor. O senhor ia entrar aqui? Sim, senhor. O senhor deu o sinal direitinho? Está ligado, veja aí, o carro não está até funcionando. Tranquilo, né? Tranquilo. Agora o senhor só quer que pague o prejuízo? Não, vamos acertar aí. Você resolve, né, na conversa? É. Eu já tirei as fotos aqui do local. Tenho 105 anos, nunca briguei na minha vida. E nunca teve problema de trânsito, né? Se tiver uma infração na minha carteira, eu lhe dou, eu jogo lá no mapa. E dirijo em BR, capital, em todo lugar. Você estava indo fazer a entrega, era? Estou trabalhando. Rotina do dia, né? Estou do dia. Está aí, o cidadão conversou aqui com a gente. Está trabalhando, vai fazer aqui uma entrega. Segundo ele aqui, ia entrar aqui na via. E aí acabou essa situação aí. Ele conversou com a nossa equipe de reportagem. E a equipe da polícia militar, já buscando aqui resolver a situação. E aí já praticamente resolvida aí entre ambas as partes. O motorista do veículo aqui disse que ia entrar. Deu o sinal. E aí acabou acontecendo aí toda essa situação.